Vai faltar água domingo em Londrina e Cambé. A Sanepar vai realizar serviços de interligação elétrica no sistema Tibagi. Em Cambé, todos os bairros serão afetados. Em Londrina, somente as regiões Central e Oeste não serão afetadas. O serviço vai ser realizado das 7 às 13 horas e a normalização está prevista para às 10 da noite.